Na biblioteca de ciências humanas da Universidade Federal Fluminense, cada livro tem um lugar exato, tem o próprio endereço, representado por uma série de letras e números. Indicações nas estantes também ajudam os leitores na hora da procura. Só que essas facilidades na consulta significam trabalho para os bibliotecários. São eles que classificam, etiquetam e arrumam tudo. Os critérios para arrumação ainda seguem normas antigas, mas a maneira de se chegar aos livros mudou bastante. Muito antes dos sites de busca e do conhecimento informatizado, as grandes ferramentas dos pesquisadores eram armários como esse, chamados de catálogos, com informações organizadas em fichas por ordem alfabética. Nesse aqui, as fichas foram arrumadas de acordo com o nome do autor. Então, se eu quero consultar a literatura de Jorge Amado, por exemplo, e recorro à gaveta com a letra A, que é a letra do sobrenome dele, e vejo o que existe disponível dele aqui na biblioteca. Em outros catálogos, essas fichas são organizadas de acordo com o título ou com o tema do livro. Mas nos últimos anos, um outro objeto, menor, com maior capacidade e um grande poder de organização, passou a concentrar essa informação. Adivinha? O computador. A Andréia é aluna de biblioteconomia e estagiária aqui na biblioteca. Andréia, se você quiser consultar um livro que você queira achar aqui na biblioteca através desse programa, como é que você faz? Eu venho aqui por autor e título. Vou consultar pelo autor. Venho no sobrenome do autor e clico em OK. No caso, o Amado, que você está procurando pelo Jorge Amado. Jorge Amado. Bem parecido com o que você faria ali nas gavetas. Isso, exatamente. Só que aqui a busca é bem mais rápida, porque aqui ele dá entrada pelas palavras-chave que eu quero. A professora Márcia Tavares é chefe do Departamento de Ciência da Informação aqui da UF. Professora, um programa como esse demanda um trabalho conjunto de um bibliotecário com um analista de sistemas. Qual é a participação do bibliotecário nessa criação? O bibliotecário, nessas equipes multidisciplinares, que na verdade são mais, é um analista, programadores, web designers, o bibliotecário vai ser o grande responsável por fazer a crítica desse sistema, por colocar as normas também, porque todos esses registros, eles obedecem a normas. Então, o bibliotecário vai fazendo um trabalho de intermediação entre o que o analista prepara e as regras internacionais que nós seguimos para produzir esses registros e colocar aqui no computador. A gente pode dizer que a tecnologia projetou o trabalho do bibliotecário? Sem dúvida, porque no início as previsões, quando começaram a aparecer os primeiros programas, se imaginou que não seriam mais necessários os bibliotecários. Então, no primeiro momento, já ficou provado que não, porque o bibliotecário foi fazer parte dessas equipes produtoras desses programas. No segundo momento, ele trabalha na parte técnica de preparação, de alimentação dessas bases de dados. E no terceiro momento, ele trabalha também na intermediação para auxiliar os leitores que eventualmente chegam aqui. Então, a gente pode dizer que os programas de computador usados pelos bibliotecários, elaborados pelos bibliotecários, acabaram democratizando o acesso à informação. Sim, isso é, se a gente pode brindar, realmente é isso. Nós tivemos, paralelamente, uma ampliação do mercado bibliotecário e, sem dúvida, para o leitor do mundo inteiro, nós tivemos essa ampliação do acesso. Isso é a democratização da informação. O que eu mais gosto de uma biblioteca é fazer a pesquisa no computador, pois eu posso consultar o acervo com mais precisão, ter o acesso à informação que eu desejo, além de poder ampliar a minha pesquisa através da internet. Como aluno de biblioteconomia, o que eu mais gosto é a organização dos livros na estante, pois eles devem ser arrumados de forma a facilitar a sua localização pelos leitores e a contribuir para a criação de um ambiente agradável e acolhedor. Livros nas estantes, fichas nos catálogos, registros nos computadores. O bibliotecário não pode errar na classificação e na ordenação das obras. Um trabalho minucioso que requer atenção ao detalhe. Antes mesmo das prateleiras, todo o material da biblioteca vem para esta sala. Aqui no processamento técnico, os livros passam pelo que os bibliotecários chamam de tratamento. Esse tratamento consiste na catalogação dos livros, que é a inserção de dados no programa que é utilizado para consulta dentro da biblioteca, na classificação dessas obras de acordo com critérios estabelecidos pela biblioteca nacional ou critérios usados internacionalmente e na proteção contra furto. Através dessas tarjas magnéticas, são colocadas dentro dos livros de forma que fiquem imperceptíveis. A Rosiane é aluna da faculdade e estagiária aqui no processamento técnico, o que significa que ela está na etapa mais avançada do estágio na biblioteca. E a gente observa que ela tem determinados cuidados para manusear os livros, especialmente os antigos. Ela usa luvas, máscaras. Rosiane, por que todo esse cuidado? É mais para se proteger ou para proteger o livro? Na verdade, são os dois. Também proteger, porque os livros contêm fungos, especialmente esses mais antigos. Pode causar com encosa na mão, no olho, às vezes alergia na boca. Também para proteger os livros, porque a gente soa com a mão, come alguma coisa, bebe uma água. Aí serve para a gente também proteger os livros. O processamento técnico é uma atividade de grande responsabilidade para o estagiário? Ah, sim, porque aqui é a correção da biblioteca, é onde a gente disponibiliza os livros para os alunos e também porque é onde a gente põe em prática do que a gente aprendeu na teoria na faculdade. Daqui a pouco você vai ver que hoje boa parte dos acervos das bibliotecas universitárias está fora das estantes e dentro dos computadores. Eu escolhi a biblioteconomia, por quê? Porque a biblioteconomia é uma ciência que engloba basicamente todas as outras. A gente aqui, numa biblioteca, aqui a gente pode encontrar todos os livros que englobam todas as profissões. E essa coisa de você estar sempre informado, de você sempre saber algo mais das outras profissões, isso sempre me fascinou. Meu nome é Marcos Cavalcante, eu sou professor da Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia, que é a COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dou aula também no IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. E o tema dos dois é Sociedade do Conhecimento e Engenharia da Informação. As pesquisas são desenvolvidas aqui no Centro de Referência e Inteligência Empresarial, que é o CRI, que é um laboratório aqui na COP. Nós ganhamos um prêmio em abril de 2010 com um projeto que a gente desenvolveu para o Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE. A ideia é preparar nos próximos quatro anos os atletas brasileiros para eles competirem em igualdade de condições com os grandes atletas internacionais, que todos eles, no mundo afora, têm um sistema de informação para suportar, para apoiar o trabalho dos técnicos. Com informações médicas, fisiológicas, psicológicas dos atletas, da evolução dos atletas ao longo dos meses, dos anos. E a gente vai ter lá no Parque Maria Link equipamentos também para permitir avaliação fisiológica, médica desses atletas e uma preparação adequada visando um bom resultado na Olimpíada. Para o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente desenvolveu, em parceria com os técnicos do banco, um novo sistema para avaliar empresas. Atualmente, os bancos, não apenas o BNDES, mas todos os outros bancos, eles avaliam empresas com base em dados e informações praticamente exclusivamente financeiras. E a gente já percebeu que existem um conjunto de outras informações importantes na hora de eu avaliar uma empresa. Nesse trabalho do BNDES, a gente desenvolveu uma planilha onde a gente avalia as cinco dimensões que a gente acha importante serem avaliadas. A dimensão estratégica, ambiental, capacidade de inovação, capacidade de governança. Se a empresa tem responsabilidade social ou não tem responsabilidade social. E a gente define isso a partir de 43 perguntas que a gente faz para os representantes da empresa. Para cada uma dessas perguntas, nós damos uma nota. E essa nota é ponderada, determinados itens têm um peso maior do que outros. E a gente vai chegar no final a um rating final, uma nota final, que é o que vai definir quanto que o banco pode emprestar para aquela empresa, qual a taxa de juros, qual o prazo, enfim, o risco que eu tenho de investir naquela empresa. Na realidade, 90% eu diria da inteligência do processo está em como estruturar a planilha, qual a pergunta que você faz, quais as informações que são relevantes de serem obtidas, quais as que não são relevantes de serem obtidas. É aí que entra o papel crítico do profissional da informação.